E aí Eu dei muito no canal Tá em cima Tá na escadinha, tá na escadinha Tá na escadinha Tá na escadinha, dá a cobre aí Ele abriu pra vocês aí, ó, pra lá direita Tá lá, aham Tá vendo Enfim Vai atirar, vai atirar? Não, não O que é isso? Ele é para o meu carro Vamos disparar Valeu Onde veio? Vamos, vamos, vamos Vamos! 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 Marquei a localidade! Calma, Cleiton! Calma, Cleiton! Calma! 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 Vai ser na negra! Dois aqui comigo! Vai ser negra! Vai ser negra! É dois aqui! Cuidado do HE! É dois aqui! Tem alguém aqui! Caçamos um aqui! Bateu um aí! Bateu um aí! Só tem HE! Tá na porta! Tá na porta! Três caras aí! 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 Eu estou no chão, eu estou no chão Ela está na parte, ela está na parte Ela está na parte, ela está na parte Eu estou no chão, tem a refe não Eu estou sem kit, eu tenho kit Eu estou no chão Enfim Eu estou no chão Eu estava sem kit, eu não vou fazer nada Eu tinha tomado logo dentro Enfim Enfim Vamos ficar no chão, vamos ficar no chão Tem kit, tem kit, eu estou sem kit, eu estou sem mit Deixa eu fly Oatro, eu levei Apenas, pera, 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 pera Relaxa, 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 relaxa Tô curando, tô curando Tem smoke, né? Vai smoke, vai smoke Não cura não Peguei o custo dos caras aí e vai pra cá aí Vai, vai, vai! Vivia para a casa! Viva para a casa! Viva para a casa! Mas era tudo de perto Eu não vou subir 3 que é que é era que é a gente que é que é que é que é Lá em volta um ou outro NanOP vai saber que eu te vi pode tocar dois filhos cara a direita é lá pra onde a gente veio vindo, cara vindo para nós Pra onde a gente veio aqui clima marcador 米 coletor 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 combate coletor 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 Mas não pode cair ninguém, ninguém pode cair No coin No coin, velho O que é? Aquele momento Enemys! 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 Atropelou Abertura Que as pessoas pescara Abertura Abertura Que as pessoas pescadoras Os inimigos Os inimigos Os inimigos Esses É isso É isso, pô, mano. Só depois eu te mostro lá derrubando lá os cardenas de abril aí lá. Não dá o vídeo ali.